O que está mesmo a apetrecer é tipo um kebab, portanto vou aqui ver ao youtube receita de kebab, yah. Puta, eu não estou a perceber, a minha mãe está assim, não meti receita de kebab, não meti Havana. Então mãe, o que estás a ouvir na televisão? Ah, esquece, esquece. Ah, eu aqui, eu aqui tenho a certeza que aqui não vai passar a Havana. Todas as músicas de tecno foram apagadas e fomos fazer o download da Havana da Camila Cabelo. O que? Tenho a p*** da p*** cheia de tecno, o que é que tu acabaste de fazer? Puta, o meu corre nem fala meu, o que é esta m***?